Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo aqui com o BloomsTD6, no caso com os conhecimentos simios que eu vou usar aqui no Dreadmoon Elite Que é, ter aqui mais dinheiro inicial, além de ter o Dardinho Grátis e poder pôr dois grandes mestres da besta Conhecimento similitar, o principal aqui é o acordo comercial dos mercantes gerarem 20 a mais pra gente, pra dar um buffzinho aí no farm Temos aqui também o escudinho de mana Conhecimento similitar, vender os macaquinhos mais caro, além de ter aqui a primeira fazenda mais cara E essa árvore externa aqui que dá velocidade de recarga dos macacos e de habilidade, né? Velocidade de recarga dos macacos e velocidade de ataque, basicamente E a de habilidade também aumentada aí um pouquinho, mas já é algo que ajuda bastante, tá? Herói começar level 3 e também ser um pouquinho mais barato E se você tiver essa preparação pré-jogo aqui, também ajuda porque é uns espinhozinhos no final da pista pra te ajudar um tequinho mais Então bora lá Então cá estou, vou começar com o Dardinho, colocar no Dardinho aqui neste cantinho Pronto, vou dar gol e já estou aqui guardando pro nosso queridíssimo Benjamin Benjamin Então deu dinheiro pro Benjamin, vou colocar ele aqui pro fundo E é isso, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou colocar um outro Dardinho Quem viu o normal é igual, a mesma coisinha, colocar um outro Dardinho aqui E aí vamos para as nossas primeiras fazendas No caso aqui eu vou pra duas fazendas 200 aí Pronto, fiz as duas fazendas 200 Agora eu tenho que melhorar um pouquinho mais a defesa Que nada mais é do que eu pegar aqui um macaco engenheiro Vou colocar ele nessa quininha aqui Bem mais pra cá E aí eu vou deixar ele dessa maneira por enquanto Por quê? Porque eu vou fazer agora mais outras duas fazendas 200, tá? Se você for querer fazer o farm de banco Que não vai ser o meu caso aqui Você vai fazer mais uma fazenda 200, tá? E depois dessa outra fazenda 200 aqui, essa terceira Tu vai deixar uma 220, de preferência a primeira E aí outra você vai deixar, de preferência essa última que tu boas 202 Aí quando o preço de venda da 202 for o suficiente com o seu dinheiro Pra fazer o banco ali na primeira linha Tu faz, tá? Mas eu vou preferir seguir dessa maneirinha aqui Da maneirinha padrão Que eu acho mais tranquilépsis pra gente Então vou terminar de fazer essa quarta fazenda 200 agora Pronto Agora a gente vai começar a fazer o quê? Melhorar o nosso engenheiro, tá bom? A gente vai agora direto, direto pra arma dupla Fez a arma dupla Tu pode vender esse dardinho aqui, ó Que foi o que a gente tinha feito A massa E aí Agora a gente vai fazer a nossa quinta fazenda 200 aqui Vou colocar pra cá Agora eu vou fazer então aqui, ó Maior área de serviço nesse cara E vou fazer então O que agora? Um alquimista Vou pegar um alquimista Vou colocar ele pra cá assim, ó Na verdade vou colocar ele É, aqui tá bom Um alquimista aqui Vou mudar o foco dele pra forte E vou começar a encaminhar o caminho de baixo dele Até o chumbo ao ouro Depois que a gente tiver o chumbo ao ouro A gente volta a fazer Dinheirinho aí Padrãozinho Igual a gente tava fazendo, tá? Então, ó Chumbo ao ouro Aqui eu já vou pegar a poção maior também Acho que compensa Não, na verdade não compensa agora, agora não Compensa mais pra frente Mas tudo bem Aqui agora eu vou esperar o dinheiro Pra fazer isso aqui, ó Armadilha Bloom O nosso engenheiro Beleza? Então, ó Assim que der a grana Faz a armadilha Bloom Clica aqui no primeiro, né? Porque vai liberar essa opção E tu vai pôr pra cá, ó Nessa quininha aqui, ó Tá vendo que tem a quininha ali? Você vai pôr pra cair a caixinha ali Ok? Prontinho, ó Na verdade eu coloco um pouquinho mais pra cima De modo que ele não ataque, tá? Se ele não atacar É que está certo E aí agora eu vou fazer o que? Pegar no nosso mercado aqui, ó Transformar o caminho de baixo Aí até o mergadito, tá? Se ele atacar um pouquinho Não tem problema não Igual está fazendo assim Ele não está fazendo tanta diferença não Tá? Está perdendo um pouquinho de grana? Está perdendo um pouquinho de grana Mas não é nada Não é nada que vai prejudicar muita gente não É bom que ele até serve de mais Melhora a defesa aí De maneira geral Beleza? Vamos lá Vamos fazer mais um Na real eu acho que esse engenheiro Ele tinha que estar um pouquinho mais pra baixo, tá? Aqui tá bom Não é que tá bom Vamos fazer então mais um Mercadinho Pronto Estamos aqui nessa rodada Que tem camuflados Vou colocar um ninjinha Pra cá, ó Se der dinheiro Vou pegar a disciplina ninja E apenas isso Perder uma vidinha ou outra Aqui não tem problema nenhum E vou terminar de fazer os outros dois mercados Agora antes de melhorar esse ninjinha de novo Prontinho Agora vamos melhorar o ninja aqui de novo A gente pega aqui, ó Shuriken interligado E straps, tá? Não vou pegar o Shuriken afiado não Beleza? E aí o que eu vou fazer agora? Vou vir no nosso alquimista Pegar borracha ao ouro E além disso Eu já vou começar a posicionar aqui, ó Bucaneiros, tá? Pode posicionar todos Todos, todos, todos Aqui, ó Boletinho Caixa Pra caber os quatro aqui Encaixou os quatro Show De bola A gente vai pegar um deles aqui E fazer aqui, ó Navio mercante, tá? Apenas um Por quê? Porque agora, ó Rodada 38 e 39 A gente vai guardar o dinheiro Rodada 39 Tirar aqui o alquimista Prontinho Então vamos transformar agora Este carinha aqui no bomba Pera aí Antes disso Vamos vender esse outro dardinho Vamos colocar aqui Uma vilinha Bem aqui assim Acostadinha Negócio simio Comércio simio E aí eu não vou pegar Arraio maior Essas coisas não Não agora Tá? Vamos lá Primeiro um maguito aqui Um bombardeiro aqui Outro bombardeiro Acá É pra caber um bombardeiro aqui Show Então vamos lá O que a gente vai fazer? Gastar aqui, ó Pra ser uma bomba de luz Agora pode já pegar O shuriken afiado Esse carinha agora Tu muda pra realmente Ficar bem Na verdade nem precisava mudar Ele ficar na quininha Aqui ainda pega Intersecção também Vamos lá Aqui esse cara A gente vai fazer Ele virar aqui Sopro do dragão Depois pegar Imagina intensa e o sentido Macaco E aqui esses caras Já vão mudar Pro forte A gente vai fazer Aqueles bombardeiros Do meio Tá bom? Então vou dar gol E aí a gente vai Fazendo a defesa Durante o boss aí Tá? Então vamos lá Imagina intensa E o sentido macaco No nosso maguito E vamos voltar Aqui pros bombardeiros Ó Esmaga moabe Com alcance extra Nesse aqui Nesse outro Por sua vez A gente vai fazer Com bomba maior E bomba pesada E aí eu vou pegar aqui E tentar encaixar Mais dois bombardeiros Segundo não ter o desconto Não tem problema não Mas mais dois bombardeiros Do mesmo jeito Tá? Tuk, tuk E deixa no forte Pronto Agora eu vou colocar Uma taxinha aqui Vamos vir aqui Na nossa Vila Vamos pegar a raio Maior e tambores da selva Agora E pegou na taxinha Show de bola Essa taxinha Eu vou fazer ela Até o quarto tiro Até o anel de fogo E aí eu vou pegar A taxinha de longo alcance E de super alcance Nela Ou seja 4, 2, 0 E vou aproveitar E colocar um alquimista Aqui Deixar esse alquimista 3, 0, 1 Ok? E é isso Feito isso O que eu vou fazer? Vou fazer esse cara Aqui agora No meio De baixo Até a gente pegar O comércio Preferencial Tá bom? Pegou O império comercial Tu pega Que disparo De um Tiro quente E agora Você vai fazer Os outros Bucaneiro Como narvil Mercante E pronto Lembrando Estou sem alto início Pra gente poder fazer Mais coisinhas Bonitinhas Depois Vamos começar A colocar O bucaneiro Aqui Vou colocar Um pra cá Outro pra cá Eu não vou fazer Tanta questão De fazer O máximo De bucaneiro Não Mas eu vou fazer Só um pouquinho De esforço Pelo menos Aqui Aqui eu não vou Conseguir encaixar O outro Eu já perdi Mas era pra encaixar Mais um aqui Fui burro Fui burro Fiz de maneira Burrinha Mas tá bom Vou colocar Aqui uma vilinha Pra trás Essa vilinha Você deixa Com o negócio Sim Com o mercinho E faz então Os mercantes Mas o boss Acabou Quando o boss Acabar Tu pode vender A taxinha O alquimista Os bombardeiros Todos E o ninja Tá O resto aí Tu pode manter A diferença Que eu vou falar É pra você pegar A caixinha do engenheiro Agora E colocar mais pra frente O máximo pra frente Que tu conseguir E o resto da grana Que ficou Tu gasta em mercante Bucaneiro Mercante Vamos já vender Esse aqui Já que não cabe Mais nada Aqui eu vou fazer O esforço Pra caber dois Já que ali Eu não consegui Colocar um a mais E agora que eu percebi Que não tem um bucaneiro Ali Que eu fiz Bonitinho Parabéns pra mim Perdi o desconto Da vila Que eu vendi Aqui cabe Mais um Vamos Eu sei que cabe Já apareceu Cabe dois aqui E o daqui É zig zag Que eu já vou deixar Arrumado Vamos pegar aqui Liberou Coloco mais Mais pra baixo Depois Vem o mais Pra direita Faço a mesma coisa Com o segundo Mais pra baixo Depois o mais Pra direita Agora eu coloco Mais pra cima Que der No nordeste Desse barquinho Aqui Aí agora Coloco aqui De zig zag Zig zag Coloco o carro De cima Agora E eu acho Que eu posicionei errado Que eu acho Que eu não vou conseguir Posicionar o último Eu tinha conseguido Minilizar o jogo Fazendo tudo Uma cagada Aqui Mas Tá Eu não vou conseguir Por esse último Tá bom Tá bom Tá bom Desse jeito Tá bom Vamos fazer a mesma Coisinha De colocar uma vila Aqui Essa não vai precisar Já tá o descontinho Todo mundo Vamos fazer Então os mercantes Que der Deu pra fazer Isso aqui Tá bom Vamos dar gol Terminar de fazer Os mercantes Então Depois de fazer Todos esses mercantes A gente vai começar A fazer Mercado central Beleza Pronto Fiz todos Vou vender isso aqui Começar a transformar Os nossos mercadinhos Que a gente manteve lá Em mercado central Pronto Tô na rodada 58 Gastei o dinheiro Que eu tinha aqui Pra fazer esse mercado central Porém Os dinheiros Agora Que gerava Essa rodada E na próxima Eu vou estar Aguardando Pra defesa Da segunda vida Do Dreadbone Então vamos lá Rodada 60 Vamos posicionar Um druidinha Bem pra cá Um outro druidinha Pra cá Um mais pra cima dele Tá Os outros A gente já já faz Por quê? Porque a gente vai Colocar uma outra Vila aqui Ó Encostadinha Mais pra baixo Que vocês conseguir Deixa ela aqui Ó Dois Já vou deixar Dois Três Zero Já Dois Três Zero E agora A gente vai Fazer os outros Druidinhas Tá Então vamos Encaixar um druidinha Pra cá Aqui não vai dar Aqui vai dar Qual cance Vai acabar pegando Então temos Quatro druidinhas Já bufando esse cara Vamos colocar um quinto Aqui na linha reta dele Então Um quinto aqui Pra bufar ele No avatar da fúria Total Tá Além disso A gente vai colocar Aqui uma taxinha Uma outra taxinha E um alquimista Aqui também Tá Vai ser as coisas Que a gente vai fazer Durante o boss Aí Beleza Então vamos lá Primeiro de tudo Vamos deixar esse aqui Com treinamento primário Já tá pegando aqui Show E aí vamos começar Já fazer esse aqui Ser o nosso avatar Da fúria Já vou deixar aqui no forte Vou dar gol então E conforme a gente tiver dinheiro Eu faço as defesas Um ponto muito importante Assim Assim que chegar A imunidade Tipo é Pra chegar a imunidade A mágico E a gente não tiver A zona de taxinhas A gente vai vender mercado Pra ter a zona de taxinhas 100% Tá bom Então Avatar da fúria Vamos fazer os outros Druidinhas agora Já que a vila Tá feita O avatar Também tá bom Fazer os outros Druidinhas Pronto Aqui agora A gente vem na taxinha Faz uma Do caminho de baixo E outra do caminho De cima Com dois do de baixo Vamos pegar o anel de fogo Aqui E aqui a gente vai ser a zona Das taxinhas Aqui a gente tem que ficar esperto Olha a vida aqui Quando chegar nessa caveira Ele fica imune a mágico Tá Então ó Eu vou vender o mercado central Assim que aparecer Com a sua caveira Vendo Zona das taxinhas E gasta aqui ó Num alquimista 401 Beleza Além disso Eu quero melhorar ainda mais O dano No nosso dread boom E não só no meio de dread boom Né Nessas Porcariazinhas aqui Que sai dele Então eu vou colocar Um atirador pra cá Vou deixar esse atirador No forte E vou começar a fazer O que é Aquele defensor de elite Que a gente conhece Então Opa Já deu Nossa Já deu muito dinheiro Pro defensor de elite Cara Eu tava moscando aqui Eu acelerei Passou Passou uma rodada Eu não percebi Cara Meu amigo Mas é isso Aqui ele vai ter que descer um pouco Pra gente conseguir dar mais dano pra ele E Cara Eu acho que talvez Um boomerang no meio Aqui ia ser God Tá Eu vou fazer um boomerang no meio Ó Vou encaixar aqui Fazer aqui Um boomerang no meio Com dois do de baixo Vou deixar no forte também Assim que der o dinheiro Pro carga permanente Eu vou fazer Vou ativar a habilidade dele Enquanto isso Porque essas rochas aqui Essas balões de rochas São bem chatos né O boomerang é essa última vida Realmente chata Que a gente vai ter dele Então Ponto Carga permanente Aqui Que dá já uma ajudada monstra Mas ó Já já que termina a imunidade A mágica E ele vai ser Deletado Tá Enquanto isso agora Vamos voltar a fazer aqui ó Comércio preferencial Nos nossos barquinhos Todos Sem exceção Terminou o boss O que você vai fazer Quando terminar o boss Lembrando que você tá Sem alto início Já sai vendendo Todos os druidas Inclusive a vila Que você fez pra eles Tá Além disso O defensor de elite Também Ok Carga permanente Eu acho que eu vou manter Cara Eu vou manter o carga permanente Vou vender as taxinhas E esse alquimista Mas eu vou manter Esse aqui Vamos lá É Vou pegar uma fazenda Vou posicionar pra cá Que aqui eu ia Aqui eu quero fazer A macacópolis né Eu queria já aproveitar Essa grana Pra fazer uma central de bananas Não Mas não vou não Vamos lá Vou colocar um maguinho aqui Um alquimista aqui 4-0-1 E vou colocar pra cá Um maguinho Reluzente ó Reluzente Vou colocar bola de fogo Moral de chamas Porque moral de chamas é bom Vou gastar o resto da grana Nos comércio preferencial E aí a gente faz então O resto da grana Em mercado central Até a gente ter 10x de mercado central Antes da gente Querer fazer ali A nossa macacópolis Bonitinha Tá Aqui no caso A gente tem 4 ó Mais 3 7 10 fazendas Transformar tudo isso aqui Em mercado central Prontinho Terminei de fazer Todos os mercados central Vou começar Nossa Tá x16 Tá Já fiz isso aqui X18 Nesse mapa Parabéns pra mim Mas vou começar a montar aqui ó Já vou até arrumar As fazendas Que vão ser aí Futuramente A nossa macacópolis Tá Então vamos colocar aqui As fazendinhas Aí esse carinha aqui Tá sendo chatão né Porque ele tá com o cubico Do barco ali Vamos colocar uma vilinha aqui Uma outra vilinha Peraí Deixa eu encaixar a outra fazenda aqui Mais pra cima que der Opa Já ia falar um palavrão hein Vou colocar isso aqui Pra encaixar a outra vilinha aqui Que tem que ficar na diagonal Máximo pra direita que der Colocar aqui Mais uma fazenda Outra E a última fazenda Isso aqui por enquanto Depois pode pôr mais pra cá Mais pra cá Mas por enquanto vai ser essas aqui Então já vamos deixar aqui ó 1, 0, 2 As duas E vou fazendo com os descontos aqui 4, 2, 0 Beleza A gente não precisa melhorar a defesa aí Não Até 80 Então é só focar no farm total Então ó Tô terminando de fazer aqui Esses Institutos Vou fazer mais esse Antes de fazer as cidades macacas Aqui pra eles renderem mais Quando você já tiver cercado assim No caso Depois do quarto Já compensa fazer uns cidades macacas Tá Vou fazer um desse aqui ó Pra aumentar o rendimento deles Ok Vamos lá Vamos colocar agora Um engenheiro aqui Que eu vou colocar mais pra cima aqui Fazer um engenheiro do meio Até a aceleração Já vou dar gol aqui na rodada E aí ó Você vai olhar aqui ó Tá custando 40 mil Fazer essa macacópolis Tá Então se você fizer mais uma fazenda pra cá Ela vai custar 45 mil Então vou colocar mais uma aqui E aí você vai usar a habilidade do engenheiro Na sua vila Então usa a habilidade do engenheiro na vila É pra pegar aqui agora Não pegou Trinta Tá bom Vamos fazer com os 40 mil mesmo Fiz aquela ali à toa Parabéns pra eu Pronto Macacópolis feito Não vou ficar me estressando muito não Grana a gente vai ter tá Vamos colocar aqui uma fazenda Vamos colocar aqui outra Pronto Só posicionei algumas Vou na outra vilinha Vou deixar como se dá dos macacos também Pra ela aumentar o rendimento dessa aqui Certo Da nossa macacópolis E aí Eu vou Vou usar a habilidade do engenheiro Durante a 70 Começou a 79 Eu não uso mais a habilidade dele tá Mas eu vou ficar usando a habilidade dele Nas 420 Que a gente fizer Beleza Porém lembre-se 79 Ou seja a próxima rodada Tu não faz É No caso Eu vou vender esse aqui Vou deixar só esse feito Não vou melhorar mais nada De fazenda Que a gente já tá guardando dinheiro E aí na 79 A gente vai Não vai usar a habilidade dele mais tá Pronto Chegamos na 80 Tá Primeiro a gente vai colocar Um dardinho aqui ó Nesse cantinho aqui Já vou deixar ele como Grande mestre da besta E aí eu vou colocar Os outros dardinhos aqui tá Colocar Outros 3 dardinhos Todos Vou fazer os tier 5 já Pronto E aí o que vai acontecer Essa paragonzinha aqui Custa 350 mil A gente vai esperar ter a grana pra ela Pra fazer aí No caso No caso Eu vou querer vender Um institutozinho ali Só pra completar tá Porém Pra gente dar dano Que já que a primeira vida É imune a primária A gente tem que ter alguma outra coisa Pra dar dano né E aí o que que eu vou fazer Eu vou fazer uma arma de dardos Aqui pro final ó Com o buffzinho Do alquimista tá Do engenheiro e tudo mais Mas A gente não tem dinheiro Pro médio ainda Então vamos dar gol E aí conforme a gente tiver dinheiro A gente faz Um medizão E aí A gente também É Faz a defesa necessária aí Pro boss tá Então assim que der os 60 mil Aqui eu vou fazer E eu vou deixar ele bloqueado Nessa reta aqui Pra ficar pegando o boss E aqui eu vou ficar Só esperando o dinheiro Ah é Em um ponto né Vai usando a habilidade Do engenheiro nele Habilidade do engenheiro Habilidade dele Vai usando isso daí Pra dar esse dano Aqui ó Ele vende por 60 mil Ou seja Se você chegar perto Dos 290 mil É o dinheiro Que a gente precisa Pra parão E aí A gente quer que tenha Já estourado A caveira aqui Tá ligado E aí Não foi o caso Ainda não foi o caso Vamos deixar mais reto Aqui nele Vamos por um alquimista Também vai De uma vila Cabe uma vila aqui Vamos acelerar O dano desse cara Pronto E aqui eu acho que Eu acho que nem vou vender Mais ele Durante o boss Eu vou deixar ele Durante o boss Vivo Feito mesmo Aí a gente só vende Depois pra fazer Mais dinheiro Mas é isso Já vai estourar A caveira Então já vou fazer O mestre Apex Do plasma A gente faz Nesse cantinho Aqui E aí ó Estourou a caveira Eu vou vender Vai Vou vender E aí eu vou pegar Aqui Então Perto na nossa Macacópolis Vou fazer uma Central de bananas Vou fazer aqui Um que coleta automático Pra nós Que é a bolsa de valor Simia E aí Vou voltar a fazer Os institutos Aqui Prontinho Nível 3 Concluído Agora eu só vou Terminar de colocar No mapa O máximo que der De fazenda É pra caber aqui Uma outra aqui Dava pra caber aqui Se vender Eu vou vender Vai Acho que compensa Vender esse alquimista Vamos colocar Mais uma fazenda Pra cá Aqui não cabe Aqui cabe Aqui cabe 100% E aí eu vou colocar Também ó Vila Tá Vilas Igual essa aqui ó 1.04 Porque elas fazem Render mais daí Tá E aí a gente Aproveita e tira Uma casquinha a mais De dinheiro Com isso Tá Que Por incrível que pareça Tá Rende bem mais Com essa vilinha aí Se eu não me engano Com os conhecimentos simios Que a gente tá Fica 60% a mais Tá Porque é 50% Por padrão E no conhecimento simio Aumenta ali Mais 10% Então fica bem Bão Bem 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 Bão mesmo Ok Mas é isso aí ó Essa aqui é a minha geração De dinheiro O que eu vou fazer agora É ficar usando a habilidade Do engenheiro Aqui na central de bananas Quando eu tiver o dinheiro Com o ultra impulso Eu vou fazer o ultra impulso Também Beleza E ó Eu vou manter a Paragon Não vou vender ela não Então bora pra quarta vida aqui Aqui a gente vai ter que vender Alguma coisinha ou outra Porque a gente vai fazer Mais uma Paragonzinha Tá Vou vender aqui Essa vilinha eu já vou vender É A Paragonzinha que a gente vai fazer A do ninja Ela vai ser aqui ó Então eu já vou posicionar Os ninjas cheiros de 5 E aí ó A Paragon custa 600 mil E a gente precisa gastar Mais 250 em sacrifício Então a gente precisa De 850 Eu tenho essa grana Tá Porém A gente não tem Um espaço E aí eu vou fazer o que Eu vou aproveitar Eu vou vender Esses institutos aqui Que é De boa fazer E aí eu vou tentar Fazer nos espaços Que sobrou Qualquer coisa Eu vendo a mais E presta atenção No dinheiro Tá Na verdade eu acho Que eu já vou fazer isso Pra não ter problema Vender esses aqui E ó Temos 1 milhão Quando eu tiver perto Dos 750 mil Eu paro de fazer Ninjinha Tá Eu vou fazer ninjinhas Aqui ó De baixo Beleza Todos Todos De baixo Pronto ó Eu fui gastando Eu percebi um pouquinho Depois Percebi Eu já tava Fazendo esses 3 Aí eu terminei Tá Aí eu terminei Mas aí eu passei Um pouquinho aqui O que é bom né Já que eu fiz alguns No alcance de desconto Então vai dar Pra garantir aqui Os 30 de excelência Na nossa Paragonzita De linja Beleza E aí outra coisa Que eu vou recomendar Pra vocês É vender dois Bucaneiros Aí vocês vêm de onde Que vocês achar mais fácil Reposicionar Daí Eu vou vender Esses dois Esses dois aqui Que eu acho eles Mais fácil De pôr Aí você escolhe Onde que você acha Que é mais fácil De pôr Se é nesse laguinho De cima Se é lá no laguinho Do meio Aí você vai vender Dois desses Bucaneiros Tier 4 Pra você fazer Os outros Tier 5 Que faltam Aí eu falo Que é mais fácil Eu acho mais fácil Por aqui Aí eu não consigo Por aqui né Parabéns pra mim Parabéns pra mim É uma questão De orgulho Aí agora vai Aí Beleza Então vamos lá Fazer aqui um Lorde Pirata Ai tá restrito Filhas da mãe Cara Como eu disse né Vamos fazer aqui Os nossos Dinheirinhos de do alto Eu ia deixar Arrumado Pra fazer uma Parabéns de Bucaneiro Também Mas tudo bem Jogo Você quer que eu faça Esse daqui Você não quer Você não quer Que eu faça A Parabéns de Bucaneiro E do As No final Tudo bem Tudo bem Eu vou fazer Eu faço outra coisa Aí eu faço A Parabéns de Bucaneiro E faço outra coisa Faço um Deus do Sol Qualquer coisa assim Muito obrigado Viu jogo Vamos já iniciar Isso aqui Sem enrolar Mais nada E aliás Deixa eu ver Aqui na nossa Central de Bananas Ó 7x Então vou usar aqui Eu usei Em algum lugar Que eu não sei A habilidade do Engenheiro Mas era pra ficar usando Aqui na Central de Bananas Até os 10x Mas não tem problema não Depois os 10x Eu vou colocar Numa Fortaleza Voadora Que aliás Essa Fortaleza Voadora Eu já vou fazer Já Já vou colocar pra cá Pra ela ir pegando estouro E eu vou colocar Eu vou colocar uma Alquimista Permanente pra ela Porque ela não é boba Nem nada E é isso E é isso Vamos acelerar Esse processo aqui Então 8x Vamos deixar 10x Aquele negócio Prontinho Boss morto Easy do Pise E aqui ó Agora a gente Só vai Fazer dinheiro Até o final Pra fazer a Parangonua Bonitinho No caso Essa é a última vez Que eu tô usando aqui Depois eu vou usar As habilidades do Engenheiro Aqui na nossa Fortaleza Voadora Pra ela pegar um pouquinho Mais de estouro Aí Tá Porque estouro É igual Nível de excelência Querendo ou não Acaba ajudando a gente Daí Beleza Então aqui eu vou vender Tudo que rendeu grana Pra gente Inclusive os Bucaneiros Porém os Bucaneiros Vou deixar pra depois Já que eles fazem A gente vender as coisas Que estão Aqui perto deles Mais caro né Aliás Eu vou vender Essas coisinhas aqui Também já Beleza Vamos vender então As coisinhas do dinheiro Então a mapinha limpo Só temos a fortaleza Basicamente Além das Parangons E aí vamos fazer então A Parangon de As Tá Faz os outros Tier 5 aí E aí o que você vai fazer Você vai fazer 10 Desse aviãozinho Aqui Do padrão E aí 10 desses Do padrão Tu vai transformar Em 4 2 0 4 2 0 10 Exatamente 10 Ok Fiz os 10 aqui Eu vou fazer Mais 1 Por precaução Recomendo que vocês Façam o mesmo Se quiserem fazer Mais 2 Por precaução Melhor ainda Tá Mas vamos lá Agora a gente vai fazer 7 Do caminho de baixo Ó 4 ali Mais 3 7 aqui Do caminho de baixo Se você quiser E eu vou fazer Aqui também Porque eu recomendo Se quiser fazer eles assim Ó Caminho de baixo Com do meio Pra garantir Que vai ter Os sacrifícios Necessários Aí É uma boa Tá Então fiz 11 4 2 0 Fiz 7 Aqui 0 2 4 Tá Vamos fazer Então a nossa Paragunzinha De macacuais 50 50 De excelência Tá bom Vamos já Colocar a bomba Dele Pra cair Daqui Pra cá Colocar o caminho Centrado dele Um pouquinho Mais pra trás Eu não vou ligar Pro caminho Centrado Não Mas a minha Recomendação é Se você tem Macaca Lado Liberado Use Macaca Lado Se não Você fica fazendo Ele passar Pelo boss Tá Pra maximizar O dano Mas eu não vou Fazer isso não Tá Vamos lá Vou posicionar Pra cá Então E aqui Cabe Posicionar O super macaco Vamos fazer O avatar solar Aqui dele Vamos colocar Um bombardeiro Um engenheiro E um Arquimista Alquimista do meio Full Engenheiro de baixo Full Bombardeiro de cima Full Pra fazer aqui O templo solar E agora A gente vai Pro deus do sol Se você tiver O deus do sol Vingativo Liberado Já que eu Não trouxe Os conhecimentos Mas se você Trouxe Tu faz Com o deus do sol Vingativo Que é melhor Tá Compensa bem mais Ok Mas eu vou fazer O padrãozinho aqui Então vamos pegar Um as Um as não Um helicóptero Um maguinho Aqui Um outro bombardeiro Que tem que ser Em dose dupla Agora A mesma coisa Pro engenheiro Que também tem que ser Em dose dupla Engenheiro de baixo Bombardeiro de cima Maguinho do meio E o Helicóptero de cima E vamos fazer O deus do sol Um super alcance O alcance épico E aí agora A gente coloca Aqui então Um alquimista Permanente Uma vilinha Dois Cinco zero Um alquimista Permanente Vou colocar Isso aqui Para ele distribuir O buff Mais rápido Vou colocar Aqui Um medizão Vou colocar Mais para trás Vamos colocar Um apache Vamos colocar Uma outra Fortaleza Voadora Vamos colocar O Rai apocalíptico Também Aqui Que vai É o Rai apocalíptico Aqui vai ser Meio med Por causa do posicionamento Vou preferir fazer o med Então Vamos deixar Esse aqui Feito E aí eu vou Deixar ele bloqueado Aqui para a entrada Apachizão Fortaleza Voadora Outra fortaleza Voadora E aí eu vou Colocar Outros danos Também Vou colocar Aqui Esse carinha Aqui Nossa Ele vai pegar O buff Do alquimista Show Que é O nosso Avatar Da fúria E aí Não esquece De colocar Os druidinhas Amigos dele Porque você Precisa de Cinco Daí Tem Três Quatro Cinco Tudo Do caminho Debaixo Nem vou Me preocupar Em colocar No meio Deles Porque o Dano Deles Vai ser Bem Relevante É só Para eles Acer Desse Cara Aqui E aí Eu vou Colocar Atirador O Colinha Do meio Com dois Do de cima O gelinho Eu tenho que dar Uma olhada Mas eu tinha visto Um negócio Que ele não Causava fragilização Porém Eu vou Colocar Por via Das dúvidas Vou colocar Ele aqui Desse jeito Vou colocar Um tir quatro Lá na frente Também Porque eu Não testei Se ele Realmente Tá dando Ou não Tá Vamos lá Vamos colocar Aqui Uma taxinha Também Que eu vou Fazer o anel Infernal Que o anel Infernal Aqui É bom Por causa Dos meteoros E tudo Mas E aí Eu vou Fazer Aqui Um Outro Não vai Pegar Mas eu Vou Fazer Esses Esses Aqui Esses Avatar Solar Aqui Já tá Bom Já tá Mais do Que o Suficiente Pra gente Então E aí Eu vou Dar Gol Tá E aí É uma coisa Importante Eu vou Sair Usando Todas Essas Habilidades Tá A que Eu vou Tomar Mais Militar Mas O resto Eu vou Estar Usando Aliás Deixa eu Fazer Um Outro Druidinho Aqui Também Vou Fazer O Druidinho Do Meio Pô Gostando Desse Druidinho Do Meio Guys Vocês Não Tem Noção Vamos Dar Gol Aqui Então E aí Lembrando Eu deixei A habilidade Dele reta Quando Eu fiz Ele E aí Eu vou Usar Assim Que Estiver Disponível Vou Usar Todas As habilidades Assim Que Ah É E se Você Quiser Fazer Mais Defesa Sinta Se A Vontade Principalmente Se Sobrou Mais Grand Do C Vamos Usar A habilidade Do As Então Vou Usar Mais Uma Vez Ah Entrou No Militar Vamos Aproveitar Essa Parte Que Tá No Militar Vou Usar A Da Vila Aqui Vamos Mudar O Foco Da Bomba Mano Tá Lagaraço Colocar Aqui Daqui Pra Cá Passando Por Onde Que Ele Vai Tá É Isso Aí E Assim Que Terminar A Imunidade Dele Militar Eu Vou Clicar Na Primeira Na Habilidade Do As Que A Gente Acabou De Mudar Pra Já Vim Que Causar Um Danuzinho A Mais A Ele Né É Isso Agora Sim A Gente Pode Voltar A A Habilidade Do Guaz Feliz E Contente Que Dá Muito Dano Cara Dá Muito Dano Aliás Né Mano Deixa eu Aproveitar Fazer Um Negócio Vamos Pegar Um Morteiro Aqui Vamos Liberar Esse Cachorrão Aqui Ó Até Colocar Aqui Ó Pra Bater Mais Rápido Aí Libera Ele Pra Nós Aí Depois Eu Mudo Foco Do Sei lá Aí Já Liberou Aonde Que Ele Caiu Não Tem Deia Ah Ele Mais Uma Bombardeada Nele E Ó Quando Sai Da Milidade A Mágica Acabou Porque A Nossa Defesa É Toda Primária Militar Mágica Nem Tem Suporte Direito Né Nem Tem Suporte Direito Mas É Isso Guys Eu Espero Que Vocês Consigam Concluir O Dread Boon Dessa Semana Tá Mais Fácil Do que Semana Passada Justamente Por Por Cá Do Mapa Esse mapa Que É Mais Fácil Campo Do Simos Ele É Mais Longo Ele Tem Menos Espaço Para Defesa Né Tipo Assim Os Espaços Da Defesa Do Campo Do Simos São Muito bons Mas Aqui Não Quer dizer Que É Ruim Ainda Muito Bom Também Ou Seja Pista Maior A Defesa A Consegue Ser Muito Boa Tem Bucaneiro Liberado Para Fazer Um Farmer Maroto E Também Tem Bastante E Ele Começa A Virar Pesadelo A Gente Começa A Sonhar Com Esse Não Sei Eu Ia Chamar Ele De Bobo Mas Eu Não Sei Por Que Eu Ia Chamar Ele De Bobo Mas Tudo Bem É Isso Qualquer Coisa Deixe nos Comentários Qualquer Dúvida Sugestão Vou Ficando Por Aqui Um Abraço Do Bichão Valeus Fui Amém 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 Amém